Eu saí de casa muito cedo, então eu tava com 14 anos. E saiu de casa pra quê? Pra trabalhar. Pra modelar. É, pra modelar, pra tentar carreira como modelo. Pra onde você foi? Fui pra São Paulo. E aí, eu acho que isso já foi mais uma questão. Porque minha família toda é do interior. E aí, você fica naquela… De querer mostrar o mundo, assim, sabe? De querer… É muito diferente a maneira… Hoje não, acho que hoje a gente tem mais acesso à informação, com a internet, as coisas chegam muito mais rápidas. E tudo. Naquela época, não. Então, era uma coisa que eu aprendi alguma coisa ali na capital, em São Paulo. Eu queria levar pra eles. E eu queria que eles evoluíssem junto comigo nisso. Desde coisas… Tipo, sei lá, meu pai foi conhecer Praia. Ele tava com 45 anos. Ele não conhecia o mar. Nossa! Foi depois que eu mudei pra São Paulo. Então, eu acho que você vai criando essa proteção também pela sua família, sabe? De querer trazer todo mundo junto. E aquela vontade de todo conhecimento que você tá tendo, né? As coisas que você tá conhecendo, querer trazer pra família, né? Querer que curtam junto com você, que vivam junto com você, né? É muito isso, é muito. Então, essa Rafa criança, ela já sonhava com o mundo artístico. Você sempre foi a parecida. Que? Que? Que eu era. Eu era aquela que… Eu estudava na escola, em frente ao espelho. Fingindo que eu tava apresentando o Jornal Nacional. Eu, com sete anos, já fazia publicidade comercial. É que era mais fácil pra mim, porque eu já estava em São Paulo. Mas você já tinha esse sonho. Amada, meu pai me treinava pra falar com o Faustão. Olha, gente, pai da Beyoncé, focado! Meu pai, ele me colocava pra assistir Faustão e falava Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Tá vendo essa resposta? Essa resposta foi ótima. Essa resposta não. Gente, seu pai é seu verdadeiro coach. Então, não era só um sonho seu. Era um sonho também dos seus pais. Muito. A família, na verdade, depositava esse sonho em você. Muito. Meus pais, o que eles tinham, eles venderam pra que eu pudesse ir atrás dos meus sonhos. Eles nunca questionaram, assim, nada, sabe? Nunca foi… Era uma vontade deles e sua também, né? Você não sofreu uma pressão pra isso. Não. Na verdade, era uma vontade minha. E de tanto eu pedi… Eles embalaram. Eles embalaram. Desde muito criança. Então, eles entenderam que o destino da Rafa é esse aqui. Vamos… Aconteceu uma situação… Eu tinha uns seis anos de idade. Eu acho que isso fez muita diferença na nossa vida, assim. E também vai muito da crença, do que cada um acredita. Teve uma família… Essa é engraçada, até. Ela é real, real, real. E eu acredito, tá? Teve uma família que… Lá em Iturama, a gente morava num site chamado Iturama, na época. Que eles contam que foram abduzidos. Naquela época. Vou contar essa história. E eles foram abduzidos. E… Não posso contar? Vocês estão em pânico? Não, não. Eu tô ansiosíssima. Bem curiosos, né? Acho que tá todo mundo assim, ó. Ela falou abduzidos, todo mundo… O estúdio inteiro fez assim, ó. Porque eu amo. Abduzido, vamos… É puretê mesmo. É extraterrestres. É extraterrestres, a família toda. Eles estavam num carro, indo pra fazenda. O carro foi abduzido. Isso foi contado, na época, em vários programas de TV. E várias entrevistas e tal. E lá, de Iturama. Tá. Essa família começou a receber pessoas em casa. Pra uma… Sessão. Era meio que uma… A lembrança que eu tenho era de um lugar muito bom, assim, sabe? Eu sentia muita paz. A energia era muito boa. Era meio que energeticamente falando. E eles contavam essa história. Eles contavam o que tinha acontecido. E eles ensinavam algumas coisas pras pessoas, assim. Tipo, de energia mesmo, sabe? Não, rapidinho, rapidinho. Eles foram abduzidos, essa família. E voltaram. E voltaram. Eles voltaram. Eles estavam contando a experiência. Uma criança da família tinha uma cicatriz na mão. Então, ele tinha vários chips no corpo que você colocava a mão, você dava pra sentir. Que antes não tinha, né? Antes não tinha. Ih, tô achando que é verdade, hein, Rafa. Várias histórias. Aí vai dar do que cada um acredita. Não, mas você acredita? Eu acredito. Eu acredito. Aí eles voltaram, você foi lá. Aí meus pais me levaram. E eles faziam, tipo, um… Eu não sei falar. Eu tô com medo de falar besteira. Isso é cancelada. Mas aí é bom, Rafa. Porque vai bombar o programa. Não, não é bom. Mas é que se eu estiver falando besteira, tá tudo bem. Vocês podem falar isso. Você tá falando o que você sabia na época. É também, como foi falado pra você. E você era criança, né? Você me estudou sobre isso. A gente não fala os termos certos e tá tudo certo. Você tá explicando pra gente, tá? Pra gente, é um papo aqui de amigas. Segue o baile, que eu tô ansiosa, vai. E aí, era meio que uma espécie de reiki, mais ou menos. Só pra tentar entender. Não era um reiki, mas era meio que isso, assim. Então, tinha uma questão energética ali. E era gostoso, porque todo mundo ia justamente pra recuperar essa energia boa, sabe? Então, a vibração dali era gostosa. E aí, eu lembro que ele colocava a mão, assim, na cabeça da gente. E ficava quente ou fria a cabeça. E aí, ele ia colocando a mão na cabeça de cada um, assim. E aí, ele chamou meus pais. Falou, pai, vem cá. Coloca a mão na cabeça da sua esposa, da minha mãe. Tava quente. Ele falou, todo mundo é assim. Agora, põe a mão na cabeça da sua filha. Muito fria. Muito fria, muito fria. O que que significava isso? Aí, ele falou pro meu pai. Falou, olha só. Eu tinha uns seis anos na época. Seis, sete anos. Ele falou, olha só. Ela é o futuro de vocês. Acredite em todos os sonhos que ela tiver. Apostem nela. Dê força pra ela continuar. Porque ela vai fazer a diferença na vida de todos vocês. Aleluia! Arrepiei real, hein? Choquei. Isso foi fundamental pra que meus pais acreditassem em tudo aquilo que eu queria ser. E pra eles te apoiassem. Pra eles me apoiarem. E eles foram sem medo. Porque em algum… De certa forma, aquilo deu coragem pro meu pai. Sim. Pra ele falar assim… Ele falou que a minha filha vai conquistar os sonhos dela. Ele falou pra mim. Então, eu vou deixá-la ir. Então, eu vou treinar ela pra falar com o Faustão. É! E assim vai. Vou deixar ela preparada. É isso. Mas foi isso. Aí meus pais começaram… De verdade, não tô brincando. Meu pai, ele me explicava como eram as coisas… Ele nunca tinha ido em São Paulo. Ele sentava comigo, ele me explicava como era São Paulo. Ele estudava, ele estudava o mapa. Ele estudava como pegar ônibus, os circulares, os metrôs. Ele me ensinava coisas que ele nunca foi. Ele não sabia como era. Então, eles me preparavam pra aquilo. Aí, aos 14 anos, eu fui. E quando você chegou lá, você deu de cara com uma São Paulo que tava no seu sonho, mas não era… A realidade é bem diferente, né? De quando você chega lá. É, até porque o seu pai devia imaginar uma São Paulo, né… Muito mais tranquila. Não, eu acho que ele… Eu imaginava, eles sabiam que… Que não. Que era difícil, assim. É. Meus pais se separaram, eu tava com 12 anos. E aí, a mamãe, ela falou, vamos pra Uberlândia que era uma cidade maior, a mais próxima. A mamãe, que linda. A mais próxima de novo. A mamãe. E aí, a gente foi justamente pra eu me preparar numa cidade um pouco maior, pra depois ir pra São Paulo. Então, tudo pra eles foi muito… Toda uma preparação, tipo, passo a passo pra você chegar onde você queria chegar. E você sempre foi muito determinada. Muito. Porque a gente vê que você é muito determinada. Muito. Muito, muito, assim, muito. Vou fazer, vou fazer. Vou até o final agora. E vou chegar lá. E foi horrível em São Paulo, tá? Eu fiquei lá há cinco anos, não deu certo. Não deu muito ruim. O que que você passou lá? Fome. Sério? Eu não tinha o que comer. E a minha família… Eu venho de família pobre, assim. Meus pais… O papai mandava 120 reais por mês. Sim. Pra eu me virar… Gente, pra eu me virar em São Paulo. Em São Paulo. Pra eu comer, pra eu pegar condução. E você morava na… República de modelo. Na República da agência, né? E não trabalhava, não rendia. Tudo era pra portfólio. Então, no começo… E você, a gente fala muito, né… Até hoje fala-se, mas na época, então… Fala-se muito mais desse padrão de beleza. De como ser modelo. A gente vê, né, como você é. Uma baita, de uma gostosa. De curvas e etc. Você deve ter sofrido um… Com isso, nessa época, né? De encaixe também do corpo, de tudo. E eu não encaixava. Não chegava. A gente tentava… Eu emagreci, emagreci, emagreci. E não chegava nos 90 de quadril, né? Então, eu tinha que chegar nos 90 de quadril ali. Não chegava. Justamente porque eu tenho mais coxa, eu tenho mais bumbum. E isso me frustrou muito. Então, aí, quando eu fiz 16 anos… Eu não tinha aprendido a me alimentar bem. Então, só comia besteira. Dietas e dietas. E era… Ao mesmo tempo que era dieta, era macarrão instantâneo. Era o que dava pra comprar. Era o que dava pra comprar. Era o que era mais barato. E aí, meu corpo reagiu. Porque aí, você vai amadurecendo o seu corpo… Tem um momento que o seu corpo desenvolve. É, você chegou com 14, com 16. Seu corpo já era outro também, né? É. Aí, não deu certo real, assim. Aí, eu voltei pra casa dos meus pais aos 19. Frustradíssima. Pensei, acabou os meus sonhos. Tudo que meus pais fizeram… Aqueles ETs mentiram. Tudo mentira. Aquele roteiro de filme tava errado. Eu fui. Eu fui.